Sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas. Quem vence sem riscos triunfa sem glória. Eu era um aluno distraído, desconcentrado no ensino médio. Eu era a segunda nota da classe, de baixo para cima. E de 25 anos depois, eu recebi o título de membro de honra de uma academia de gênios do Instituto Europeu de Inteligência. E eu pensei comigo, eu, membro de honra entre os gênios, como eu engano bem. Na verdade, como eu produzo conhecimento sobre a inteligência, e os meus livros são utilizados também em institutos de sobredotados, os gênios, eu estou mais do que claro que existem ferramentas universais, universais, que se trabalhadas por todos nós, vamos desenvolver uma genialidade não genética. Que não é aquela que armazena, não é aquela dada por uma memória super privilegiada, onde arquivamos todas as informações no córtex cerebral. A verdadeira genialidade, aquilo que nós mais precisamos da sociedade, está ligado às habilidades socioemocionais. Eu descobri, para mudar o status quo da minha história, que sonhos são projetos de vida e não desejos superficiais. E sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas. E disciplina sem sonhos produz pessoas autômatas que só obedecem ordens. Para ser um empreendedor, para construir novas ideias, para entrar na faculdade de medicina, eu estudei 3 a 14 horas por dia. E na faculdade, para ser um médico diferente, eu considerei que cada ser humano é uma estrela viva no teatro da existência. Meus professores saíam do leito dos pacientes, meus colegas, e eu ficava. Eu me interessava em entrar em camadas mais profundas do ser humano. Portanto, eu fui empreendedor para penetrar em áreas que as pessoas não adentravam, e até os pacientes não adentravam. Queria conhecer os seus pesadelos, os seus golpes de ousadia, as suas aventuras, as suas perdas, as suas contrariedades, os seus oásis, bem como os seus desertos. E anotava tudo. E desde cedo comecei a perceber que é um mundo a ser descoberto dentro de cada ser humano. Bom, então eu reuni sonhos com disciplina, mas a capacidade de interiorização, reflexão, a capacidade de considerar o outro como um ser humano notável e não mais um número na multidão. Quem vence sem riscos, triunfa sem glória. Ninguém pode brilhar, seja na atividade intelectual, por exemplo, na carreira acadêmica, seja na atividade como executivo, como líder, ou seja como empresário, micro, médio ou grande empresário, se não aprender a correr riscos, pelo menos dosados. O cárcere da mesmice, ele é dado por circuitos fechados da memória, onde nós transitamos em apenas um bairro, nessa complexidade da memória, que é milhares de vezes mais complexa que a cidade de São Paulo. Mas fechamos o circuito em atalhos mentais e, consequentemente, não arriscamos a propor novas ideias, não arriscamos a colocar essas ideias para que os outros julguem e, consequentemente, para que eles também possam rejeitá-las, criticá-las e não assimilá-las. Quem ama apenas os aplausos não é digno da maturidade. Quem ama apenas oásis não é digno da consciência crítica e da evolução da personalidade. Não há céus sem tempestades na vida de ninguém. Então eu aprendi que sucessos e fracassos, perdas e ganhos, aplausos e vexames, faz parte da historicidade de cada ser humano. E os grandes pensadores, e a minha teoria estuda os grandes pensadores, como eles saíram do lugar comum, os grandes empreendedores, eles usaram intuitivamente essas variáveis. Romperam os atalhos no córtex cerebral, o circuito fechado, e aprenderam a andar por áreas nunca antes respiradas, correndo todos os riscos, inclusive o risco do ridículo, da estupidez, da não aceitabilidade. Portanto, essa é uma variável que fez parte do tecido intrínseco da minha trajetória. E aí E aí E aí E aí E aí E aí